Mano, eu tenho quase certeza que essa daqui foi uma das melhores atualizações que já teve aqui no Shindolife. Rapaziada, aqui quem fala é o Madara e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E mano, Shindolife acabou de atualizar, eu acho, eu não sei se acabou de atualizar, já faz um tempinho já, porque quando eu acordei por volta de umas 10 horas, mano, e eu vi que tinha atualizado já, né rapaziada. E cara, a Hell Games, ela trouxe duas espadas pelo que eu vi, mano, e também estou vendo agora que foi a SL2 Acrobat Slayer, né? Que basicamente é a espadinha aí do Killer B, mano. Cara, achei muito f*** isso aqui, cara, achei muito f***. Eu acho que eles poderiam, mano, colocar as espadas do próprio SL2, né, que vocês sabem, que é do Shindolife 2, e tirar essas aqui, mano, que é as normalzinhas, mano, tipo fazer um rework das espadas e não lançar uma 9, entendeu? Também lançou uma adaga, cara, da Matatabi da geração 3, meus amigos, que dropa nela mesmo, né mano? Cara, essa espada aqui também, essa espada aqui, mano, ela está forte, rapaziada. O Q dela quebra a defesa e tira por volta de uns 40k de dano, meus amigos, e essa espadinha aqui está forte, mano. Uma das coisas novas que veio foram isso, né? Foram isso aqui, né rapaziada? Mano, eu achei muito legal da Hell Games, porque esses dias mesmo eu estava pensando, cara, acho que a Hell Games poderia fazer alguma coisa para a gente facilitar encontrar os elementos, facilitar encontrar os Kenjutsu, e mano, eu pensei isso, tipo, uns 3, 5 dias atrás, e ela já trouxe nessa semana, são essas coisas pequenas, tá ligado? Que tornam o jogo melhor, cara. O Jim Sabero, essa Genkai aqui, ela teve um rework, meus amigos. Lançou também uma Don Shadow, que basicamente ela, é um tipo uma God Shadow, pelo que eu entendi da Hell Games. Mas, ela basicamente é a skin da Genkai do Batman. Lançou também a Paul Sand, que é a Genkai do Shukaku, da terceira geração. A Magma eu não peguei ainda, rapaziada, eu tenho que pegar essas duas Genkai no Boys ainda. Teve rework também dos elementos, rapaziada. Teve rework também dos elementos, o elemento Gali, o elemento Água, Shiver, Combustão, Shiver Amarelo, que é o Prism. Eles todos, esses todos que eu falei, eles tiveram rework, né, meus amigos? Tá, já mostrei tudo o que queria mostrar, né, rapaziada? Mas o foco do vídeo de hoje, mano, eu vou querer mostrar pra vocês essa nova Odin Sabero, mano, que tá muito bonita pelo jeito. Tá muito bonita, né, pelo menos as imagens eu achei, assim, um azul bem mais bonito. Bonito! E bora testar ela em PVP. Antes disso, bora fazer um showcase. E também, né, caso você não esqueça, deixa o seu like, né, meus amigos? Se inscreve aí no canal. Meu Discord grupo do Roblox tá aí na descrição. Segue lá pra dar aquela força. E na compra de Robux ou prêmio, meu parceiro. Utilize meu Star Code, MadaraTR. Muito obrigado, isso ajuda demais. Tamo junto, é nóis. Só bora! É, eles mudaram o visual. Antes era verde, se eu não estou enganado. Colocaram esse tapa-olho aqui, muito parecido com o tapa-olho do Kakashi, né, mano? Aqui no Shindo, no caso. Mano, ficou muito da hora, mano. Ficou da hora. Vamos testar a primeira skill. Tô ligado já dessa primeira skill. Quanto mais tempo você segurar, mais dano você dá. Se eu não estou enganado, você também quer airframe nessa bagaça aí. Eu não acertei também, porque senão ia pegar em todos de uma vez. E esse não é nosso foco. Vamos jogar esse skill aqui. Mano, era pra essa skill ter mudado. Se eu não estou enganado, meus amigos. Vamos jogar do cachorro. Provavelmente é do cachorro mesmo. É, continua a mesma coisa, cara. Olha, tá com a máscara do Obito, mano. Olha, ó. Tá dando esse daninho. As primeiras skills, rapaziada, não mudou nada. Basicamente. Vamos ver se o auto-ataque dela mudou. É, também tá a mesma coisa, rapaziada. A mesma coisa o auto-ataque. Vamos ver o direito C. Direito C. Mesma coisa, mano. Vamos ver o Q. O Q tá a mesma coisa, o C também. Será que agora ela ganhou um E, mano? Não. Não tem E, não. Eu não entendi qual foi a lógica disso aí. Ah, rapaziada. Bora agora direto pro PVP, mano. Então, só se embora lá, mano. Acabei esquecendo de montar o combinho, cara. Que eu ia montar. Só se embora, né, meus amigos. Só se embora. É realmente, rapaziada. É airframe, cara. Oxi. O maluco não tá largado, não, rapaziada. Pega. Pegou. Ô, louco. Que bagaça é essa? Cês viram isso, mano? Cês viram o que eu viro? O maluco conseguiu sair do meu stun. Tá bom então, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais. Não, agora eu estou seriamente com uma dúvida. Será que sou eu que tô lagado ou é ele? Porque, pô, eu usei as skills ali e salto toda bugada, mano. Mas eu não tô lagado, não. Isso eu consigo afirmar. Mas eu acho que o lag dele tá vindo pra mim, mano. Não é possível. Ó. Estunado, Hell Games. Estunado. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Vir a Odin Sabero, né, meu parceiro? Só bora. Só bora. Odin Saberozinho. Bora fazer aquele combite. Ele tá com a Genkai do Batman. Ô, louco, que isso? Ô, louco, eu não consigo, mano. Ô, louco, eu não consigo, mano. Ô, louco, não pegou. Levamos. É isso. É, rapaziada. A Odin Sabero ainda ganhou, né? Vamos dizer assim, da Genkai do Batman, né, cara? Pô, deu um PVP insano, rapaziada. Insano. Mano, eu acho que dá pra me criar um combinho da hora, mano. Da horinha com... Com a Acrobat Slayer, cara. Agora que eu tava parando pra pensar. A Odin Sabero, mano. Ela comba muito bem com a Acrobat Slayer, cara. E, mano, no lugar do F, eu vou colocar... O Quinjutsu do Vento, rapaziada. Se liga, moleque. Se liga. Nosso Taijutsu... Ah, gente, pode colocar ainda... Jokei Fist, que dá mais dano no... No Auto-Ataque, rapaziada. Esse é o elemento água, não é, rapaziada? Tá. Nossa, tirou um daninho alto no Auto-Ataque, rapaziada. O daninho é alto, rapaziada, no... No Auto-Ataque, meu parceiro. Nosso dano é bruto, fi. Por causa do Contro, cara, a gente consegue tirar muito dano, mano. Agora, dá uma recuada. E levamos. É, rapaziadinha. Mano, o Auto-Ataque desse... Dessa Odin Sabero é muito forte, rapaziada. É muito forte, mano. Ele ativou o modo, cara. Nossa, pegou 150k de dano. Ele não tem counter, então dá pra gente ir pra cima. Então, vamos lá. E levamos. Então, esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, mano. Cara, curti demais a Genkai Odin Sabero. Tipo, ela continua a mesma coisa. Ela é uma Genkai, entendeu? Legal pra combo, esse tipo de coisa, mano. Mas, em termos de rework, eu não senti nada diferente, entendeu, mano? Ela... Acredito eu que tá a mesma coisa de antes. Mas, eu acho, mano. Eu acho que eles diminuíram a quantidade de selo de mão da última skill. Agora, está um pouco melhor pra você utilizar, né, mano? Eu acho... Acredito eu que eles diminuíram o selo de mão. E, mano, esses cachorrinhos, o lado bom é que eles perseguem muito. Então, atrapalha demais o adversário. Isso é muito bom, cara. A segunda skill, muito boa. Quebra defesa. Você consegue se teleportar atrás do seu adversário. Que comba facilmente com a Acrobat Slayer, mano. Muito boa, mano. Muito boa. A primeira skill, você pode usar ela como intangível pra ficar airframe. Não recomendo você usar para avançar no seu adversário. Que é meio difícil. E ainda joga o adversário pra trás, né, no final. Então, é meio difícil em você combar. O Q dessa Genkai é boa também pra você combar. E o C dela é mais ou menos, né, rapaziada? É mais ou menos. Tira ali só 62k de dano. Mas, normalmente, só pega os 30k. Porque é difícil pegar os dois de 30 mil, mano. É, basicamente é isso. Ela não tem E, cara. Não tem E. Eu até agora estou com dúvida que skill que era aquela, rapaziada. Que a Raul Game estava utilizando. Que, tipo, puxava o adversário, né, mano. Até agora eu não sei que skill era aquela. Será que tem um C2? Não tem C2, mano. Eles mudaram esses cachorrinhos agora. Que ficou azul, né, mano. Ficou da horinha. É bom pra combo também. Pega bem na longa distância. Então, é muito bom. Basicamente, é isso, rapaziada. É isso. Odin Sabero teve um rework insano. Rework não. É tipo, foi um rework, mas não foi. Porque não mudou nada das skills. Mas mudou a cor dela, entendeu, mano. Mas, é isso. Tamo junto. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.